Pode confiar, autoria J. Carlos Oi, sanfoneiro abençoado, esse aqui é de Jesus, hein? Ele confiou e a vitória já chegou. Aleluia! Antigamente eu vivia tão tristonho, já não era mais risonho A vida estava de amarrar, aí então, conversando com o pastor Pastor me convidou para a igreja visitar E me falou, vai ser abençoado, eu me soltar todo lado Basta você morrer, pode confiar, pode confiar Pode confiar, a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus vai te salvar Chegando em casa, bem contente e sorridente Foi falar para a minha esposa, que Jesus foi visitar Ela falou, glória a Deus, aleluia Meu marido agora é bem Tente a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Que a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus vai te salvar Fui batizado Fui batizado, fui remido e fui lavado Pelo sangue do ponteiro, dando glórias ao Senhor Glória a Deus, abençoado Os pecados desse mundo Os pecados desse mundo Pagode, indício e equipe E dão lá fria, curador A Jesus Cristo, que morreu pra nos salvar Se você quiser vitória, basta você confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus foi visitar Chegando em casa, bem contente e sorridente Fui falar para a minha esposa, que Jesus foi visitar Ela falou, glória a Deus, aleluia Meu marido agora é crente, a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus vai te salvar Fui batizado, fui remido e fui lavado Pelo sangue do ponteiro, dando glórias ao Senhor Oh, glória a Deus, aleluia A vitória dos pecados desse mundo Pagode, indício e equipe E dão lá fria, por amor A Jesus Cristo, que morreu pra nos salvar Se você quiser vitória, basta você confiar Pode confiar, meu irmão Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que a vitória vai chegar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus vai te salvar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, que Jesus vai te salvar Há 20 anos depois aí, ó Glória a Deus